Música Bem vindos a nossa novena, que alegria poder estar com você, quero agradecer pela vida do padre Luiz Erlim, que nos deu de presente essa grande inspiração, enquanto isso, o nosso milagre está sendo gestado. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Espírito Santo de Deus organize tudo dentro de nós. Que os pensamentos, os sentimentos, as intenções retas, que as tentações, que tudo isso seja discernido, separado, para que possa ficar bem claro, para que assim possamos escolher corretamente. Hoje, dia 8 de abril. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor de Deus é a sua glória. Na manhã deste dia, recebi a visita da filha de uma senhora, que gastou grande parte do seu tempo servindo ao Senhor. Ela já tem idade avançada e se chama Sara. Está acamada há muitos meses, e quer muito falar comigo. Fui até sua casa. A mulher, já quase sem voz, demonstrou grande alegria com minha visita, e disse algo que não consigo esquecer. Já estou velha, minha filha. Cumpri minha tarefa aqui na terra. Mas eu não queria partir sem antes ver o cumprimento da promessa que Deus fez a nossos pais. O menino que você traz no ventre é a mão de Deus na terra. Reconhecer Deus nas entrelinhas da vida é sabedoria espiritual. Quem age assim nunca será desapontado. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhesses para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. E nesse momento você pode também pedir a sua graça comigo. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto